Renato Augusto está de volta ao futebol brasileiro. No vídeo de hoje do Futebol News eu quero te contar sobre isso. Quero te contar todos os detalhes do retorno de Renato Augusto ao Brasil. Ainda te falo sobre o Grêmio que desistiu oficialmente da contratação de Paulinho. Você vai saber todos os motivos. Ainda te falo sobre o presidente do Corinthians que quer vender Luan, de acordo com o vice-presidente da Gaviões da Fiel. Ainda te falo sobre o Palmeiras que monitora o lateral do Penharol para o lugar de Vinha. E ainda te falo sobre a Libertadores com duelos já definidos. Fala pessoal, e aí tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. Para você que chegou no meu canal agora e é novo por aqui, prazer, meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo ao Futebol News. Antes de iniciarmos o vídeo, só quero pedir pra você deixar um like no vídeo que é muito importante, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda e ativar o sininho das notificações, combinado? Bom pessoal, primeiramente quero começar com notícias da Comebol Libertadores da América. Nesta quarta-feira tivemos os últimos jogos para definir o chaveamento das quartas de final da Libertadores. Bom, como vocês sabem, o Atlético Mineiro e o São Paulo estão classificados e ontem tivemos o Barcelona de Guayaquil, o Palmeiras, o River Plate e o Flamengo se classificando. Hoje vamos ter a Internacional jogando contra o Olímpia e na próxima terça-feira, no dia 3 de agosto, teremos o jogo da volta entre Fluminense e Serro Portânio que foi adiado. Falei desse motivo aqui no canal, vou estar deixando nos cards pra você assistir. Bom, como o Atlético Mineiro ganhou do Boca Juniors e avançou, o Atlético Mineiro vai enfrentar o River Plate, mais um argentino que o Atlético Mineiro vai tentar passar. O São Paulo enfrentou o Racing e passou e vai enfrentar o Palmeiras, que venceu a Universidade Católica. Vamos ter um choque rei nas quartas de final da Libertadores da América, grande jogo. O Barcelona de Guayaquil venceu o Vélez Sáfield e vai enfrentar ou Fluminense ou Serro Portânio. Quem vencer nesse jogo e avançar vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Bom, o Flamengo como ganhou do Defensa e Justiça por 4x1 no Mané Garrincha, grande atuação do time do Flamengo, grande trabalho do Renato Gaúcho até aqui. São três jogos e três vitórias. O Flamengo ganhou de 4x1 do Defensa e Justiça e vai enfrentar ou o Internacional ou o Olímpia. Quem sair vitorioso nesse jogo irá enfrentar o Flamengo. O Palmeiras monitora o lateral esquerdo uruguaio Joaquim Piqueres, do Penharol. Aos 22 anos, ele chegaria para substituir Matias Vinha, que deve assinar contrato com a Roma. Segundo o jornal uruguaio El Observador, Piqueres tem contrato com o Penharol até 2022 e tem sondagem de até dois clubes. O atleta teria sido convocado para disputar a Copa América com a seleção do Uruguai, mas ficou de fora por conta de uma lesão. Piqueres pode atuar também no meio campo, o que torna um jogador muito versátil para o Verdão, caso seja contratado. O jogador é figura frequente nas convocações da seleção uruguaia e é considerado um reserva natural de vinha em seu país. O Palmeiras também monitora a situação do brasileiro Jorge, ex-Flamengo e ex-Santos, que hoje atua no Mônaco da França. Em protestos de torcedores em frente ao CT Joaquim Grava, que ocorreu na manhã desta quarta-feira, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, foi abordado em diversos assuntos sobre o Corinthians. É no fim da reunião, um dos líderes do protesto mencionou o possível interesse do presidente em vender o meio campo Luan. Abre aspas. Troquei ideia com o presidente aí, sobre o Roberto de Andrade, fomos irredutíveis que os protestos não vão parar, que nós não vamos tirar o pé enquanto não sair o Roberto de Andrade. Quanto ao time, ele pediu sete rodadas do primeiro turno. O time está se compondo com essas contratações e o Luan estão tentando vender. Fecha aspas. Declarou o vice-presidente da Gaviões da Fiel. O jogador, que foi anunciado em dezembro de 2019, teve 50% de seus direitos econômicos adquiridos junto ao Grêmio por 5 milhões de euros. Por conta do alto investimento e do alto salário do atleta, que é um dos maiores do atual elenco, o Timão encontra dificuldades para negociá-lo. O valor é considerado alto para o mercado interno e, por isso, se o camisa sete for negociado, deve ser para um clube do exterior. Além disto, é bom lembrar que ele já disputou sete jogos no Campeonato Brasileiro, o que impossibilitaria de defender outra equipe na atual edição dessa competição. A menos que uma reviravolta de grandes proporções aconteça, Paulinho não será jogador do Grêmio. Procurado pela diretoria tricolor a pedido do técnico Felipão, com quem teve oportunidade de trabalhar na seleção brasileira e no futebol chinês, o volante chegou a abrir negociações com o clube gaúcho, mas não houve acordo entre as partes. Em contato com a reportagem do Globosport.com, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Marco Germain, confirmou que as tratativas com Paulinho estão oficialmente encerradas. O motivo para a desistência do tricolor gaúcho teria sido a alta pedida salarial do volante e de seu staff, considerada totalmente fora da realidade do clube no momento. Apesar de ver com bons olhos a possibilidade de trabalhar novamente com o Felipão, Paulinho ainda tem a esperança de se reposicionar em um grande centro do futebol europeu. Na última semana, o jogador recusou uma proposta oficial do Fenerbahçe da Turquia. Seu nome, no entanto, segue forte nos corredores e bastidores de outros clubes da Série A, além de despertar interesse em várias equipes do chamado Mundo Árabe. Renato Augusto está de volta ao futebol brasileiro. O meio-campo foi anunciado na manhã desta quinta-feira como novo reforço da equipe do Corinthians. O contrato firmado entre as partes será válido até dezembro de 2023. Aos 33 anos, Renato retorna ao Timão depois de cinco temporadas e meia defendendo Ben-Hin Juan. Nos últimos dias, o meia acertou os últimos detalhes da rescisão com o clube chinês e, portanto, chega de graça ao CT Joaquim Grava. O meia tinha propostas do Flamengo e do exterior, mas optou por assinar com o alvo negro paulista. Ele se junta a Giuliano, anunciado na última semana que também defederá o Timão após longo período no exterior. Em sua primeira passagem pelo clube paulista, Renato Augusto disputou 127 jogos, marcou 15 gols e conquistou três títulos, entre eles o Brasileirão de 2015. O meia foi, inclusive, eleito o melhor jogador da competição naquele ano. E aí, o que vocês acharam de Renato Augusto retornar ao futebol brasileiro? Deixe o seu comentário. Bom, pessoal, e é por aqui que eu fico. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like, galera, que é muito importante. Se você não é um inscrito no canal ainda, resolva logo esse problema que é muito fácil. É só você arrastar a tela e clicar nesse botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se. Você vai estar inscrito automaticamente, não tem nenhum segredo e é de graça. E ative o sininho das notificações para você ficar ligado no meu canal sempre que eu postar um vídeo novo e você sempre se manter informado sobre as principais notícias do momento no futebol, todos os dias. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.